Música Além da pesca ornamental, outra atividade em Barcelos tem atraído mais de 15 mil turistas por ano. A pesca esportiva, o problema é que muita gente tem feito o manejo dos peixes de forma irregular. E isso preocupa os órgãos ambientais. No município a quantidade de embarcações impressiona. Elas chegam a ocupar quase toda a orla. São lanchas, casas barco, voadeiras, além dos barcos de pesca esportiva. Atividade que movimenta cerca de 6 milhões e meio de reais por ano no Amazonas. Um dos grandes potenciais que tem em Barcelos é o estado do Amazonas. E os pescadores de peixe ornamental passam a seguir porque eles conhecem o ambiente onde estão os estucunareis. Os estucunareis dão muito onde estão os peixes ornamentais que são pequenos. Entre as cidades mais procuradas para essa atividade estão Autazes, Nova Olinda do Norte, Borba, Careiro, Santa Isabel do Rio Negro, São Sebastião do Atumã e Barcelos, que é o destino preferido dos amantes desse esporte. A pesca esportiva atrai mais de 15 mil turistas por ano, a maioria estrangeiros. Eles vêm em busca de um dos maiores peixes de água doce do Brasil, o tucunaré-assu, que chega a pesar até 13 quilos. Márcio é dono desta pousada e atua na área da pesca esportiva há mais de 8 anos. Segundo ele, o valor pago pelos turistas para pescar varia de 3 mil a 10 mil reais, dependendo do tipo do pacote. Tem vários tipos de trabalho. Nós aqui trabalhamos com pousada. A pessoa vem, acomoda-se na pousada, temos área de lazer, área de churrasco, enfim. A pessoa vai pescar, passa o dia pescando e volta para a pousada à tarde, se recolhe aqui para pescar no outro dia. Além disso, em 2016, a Secretaria de Produção Rural iniciou uma proposta de ordenamento pesqueiro, na área que vai desde a Foz do Rio Branco, na divisa do Estado com Roraima, até Barcelos. A iniciativa envolve todos os tipos de pescas típicas da região, ornamental, esportiva e artesanal. Além do tucunaré-assu, peixes lisos como o aruanã, pirarara e piraíba também são bastante procurados. Mas toda essa procura começou a preocupar os órgãos ambientais do Estado. Aqui em Barcelos, por exemplo, foi criada uma lei municipal que protege a espécie favorita dos turistas. A lei foi assinada para deixarem de matar o tucunaré, porque o pessoal vem para cá para pescar o tucunaré. O peixe, buscar o recorde, que é o tucunaré-assu. Hoje, mais de 30 empresas de pesca esportiva atuam na região da Calha do Rio Negro. Mesmo com algumas restrições e com a pesca irregular, que é feita por pescadores de outras regiões, a atividade ainda é uma das mais rentáveis para o interior do Amazonas. E agora você vai conhecer uma história de superação. Um jovem de 26 anos, portador de paralisia cerebral, foi aprovado na OAB. Para o advogado, a conquista é só o começo. Os últimos cinco anos de Werner foram assim, de cara nos livros jurídicos. E na prática da leitura, escrita e oratória, quem o ajudava era a mãe. Um sentimento de satisfação, de agradecimento, muito agradecimento a Deus. E a ele, porque ele, Deus, ele faz, mas você tem que ir em busca, né? E eu tenho certeza, com a força que ele tem, a vontade, ele vai chegar lá onde ele quer. O mesmo auxílio também existia na faculdade. E a ajuda se transformou em uma grande amizade. Werner é inspiração para o Tiago. Cinco longos anos acompanhando ele na faculdade, nos estudos, em todos os conhecimentos. Praticamente tudo na vida, né? Já não, diz tudo. A gente está vendo que ele está rindo ali. Está bastante alegre agora. Ele já passou o momento da choradeira, dá só alegria agora. Os estudos sempre ocuparam a rotina de Werner. Pela manhã ele estagiava, à tarde seguia para a faculdade e à noite fazia cursinho. O pai dele diz que esse foi o melhor investimento da vida. Uma alegria imensa de estar compartilhando desse momento com ele. Eu não sonhava em estar nesse momento compartilhando desse diploma que ele recebeu. E agora esse outro feito que foi ter passado de primeira no exame de ordem da UAB. Tudo o que Werner está vivendo hoje é o começo de um sonho de infância. E mesmo sem olhar para as dificuldades de locomoção, aos 26 anos ele conseguiu se formar em Direito. Já tem a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil e agora está em busca de conquistas maiores. Foi água, mas satisfatória. Sei que foram mais de seis horas de estudo por dia e cansativo, mas no final deu tudo certo. Mesmo com paralisia cerebral, Werner não para de quebrar barreiras. No dia 19 de fevereiro, ele foi um dos aprovados no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. O jovem nem acreditou e quando ele pensa em agradecer, se emociona. É uma emoção tão grande que até agora eu não cheguei. Eu ainda não consegui acreditar que finalmente eu consegui se tornar um advogado. Pois é, com o apoio da família, amigos e admiradores, a história desse jovem amazonense é exemplo de superação mesmo. Prova viva de que querer é o caminho mais curto para a realização de um sonho. Parabéns ao Werner, que é exemplo para muita gente, viu? O Jornal em Tempo termina aqui. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.